Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série onde eu explico de forma super detalhada o meu plano de treino. No primeiro episódio vimos o meu principal treino de push, que é peito, ombro e tríceps. E hoje vamos ver o meu treino principal de pull, que é costas e bíceps. A rotina de treino que eu sigo é uma rotina de pull, legs, push. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu primeiro treino, o primeiro treino do ciclo, é um treino de costas e bíceps. É este que vocês vão ver aqui. O segundo é pernas. Depois é push, peito, ombro e tríceps. Descanso e repete. Normalmente os segundos treinos do ciclo são um bocadinho diferentes dos primeiros e tenho que dar mais atenção a outros músculos que não trabalham tanto durante o primeiro. Então, nos meus treinos de pull eu tenho duas prioridades. Em primeiro lugar, aumentar o meu deadlift. Eu já fui extremamente bom no deadlift. Há dois anos atrás eu fazia deadlift quase com três vezes o meu peso corporal e neste momento só faço com duas, 2.1 ou assim qualquer coisa. Então tenho que voltar a melhorar o meu deadlift. Deixei de fazer deadlift durante cerca de um ano, então ele desapareceu. E a segunda prioridade é desenvolver o bíceps que é o meu maior ponto fraco. Dado isto, vamos então para o aquecimento. Em primeiro lugar, começo com o meu aquecimento típico para mobilizar as articulações, a espinha e tudo isso. Para mim é impensável mesmo treinar sem fazer estes exercícios. Se quiserem ver estes exercícios mais a fundo, vejam este vídeo que está aqui onde eu explico tudo. Depois, nos dias de deadlift, gosto de fazer um pouco de foam rolling. Principalmente na parte de cima da perna e no lado. Porquê? Porque isto me dá logo mais mobilidade para fazer o deadlift e sinto-me muito mais confortável na posição em baixo. Alivia mesmo muito a pressão da lombar. Não faço nada muito profundo, mas uns 2 minutos já ajuda imenso. E passo então para o aquecimento dos ombros com elástico. Faço aberturas reversas e rotações externas. 3 séries de cada um, 10 a 15 de cada lado. E partimos para o deadlift, começando com uma série de aquecimento. Vou para a barra e faço uma série de deadlift sem peso, só com a barra. Adiciono um disco de cada lado. Neste caso são de 25 kg. E faço mais 3 séries de aquecimento só com este peso. 8 a 10 repetições. Isto é um peso extremamente leve. Para mim é só mesmo para conseguir trabalhar bem o movimento. E no deadlift eu noto que quanto mais eu fizer o movimento antes de acionar muita carga, quanto mais quente estiver, se já tiver um pump, o movimento flui muito melhor, sinto-me muito mais confortável e consigo levantar muito mais peso. Depois adiciono ainda mais 20 kg de cada lado para fazer 110. E faço aqui a última série de aquecimento, já com umas 8 repetições. E só agora, aqui eu começo o treino mesmo, mesma série. Só depois de ter feito umas 5 séries de deadlift com pouco peso, com pouca intensidade, aqui eu começo a meter peso a sério. E isto é extremamente importante. O deadlift é um exercício que envolve muita coisa no nosso corpo, em que levantamos muito peso e o risco de lesão também é relativamente elevado. Por isso, vão com calma. Geralmente, começo a contar as séries do deadlift a partir dos 130 kg. Aqui, também já meto o cinto e começo a usar straps para dar mais suporte. Faço 4 séries de trabalho e hoje fiz a primeira série com 130 kg para 8 repetições, ainda sem forçar muito. E as outras 3 séries foram feitas com 150 kg, 5 a 6 repetições. Praticamente em todo o meu treino, eu evito trabalhar até à falha, ok? Não aconselho treinar até à falha, principalmente nos exercícios compostos, no início do treino. Mais lá para o fim, quando estão a fazer um exercício de tríceps, bíceps, ombro, talvez possa ser possível ir até à falha. No entanto, em exercícios como o deadlift, agachamento e supino, não vão até à falha. Estão a aumentar demasiado o risco e, como estão a fazer no início do treino, vão ganhar demasiada fadiga para o resto do treino. Eu trabalho sempre naquela casa de deixar uma ou duas repetições no tanque. E depois do deadlift, aplicando o princípio da prioridade, eu vou fazer bíceps, ok? Podia continuar aqui com o treino de costas, mas não. E vocês podem fazer isso ou não. Eu gosto de fazer bíceps a seguir, porque lá está, é o meu ponto fraco, então tenho que lhe dar alguma prioridade. Só não faço bíceps antes do deadlift, porque fiz aquele aquecimento todo antes do deadlift, se fosse fazer bíceps. Ia arrefecer praticamente e depois voltava a fazer deadlift? Não. E também porque o deadlift é um exercício muito responsável por rasgões no bíceps e eu não quero ir fazer deadlift com o bíceps já debilitado depois de eu ter treinado. Então, é uma questão de jogar pelo seguro também. Então, o meu primeiro exercício de bíceps e o meu principal é bíceps em pé com halteres. Começo na posição supinada já. Tento manter o cotovelo sempre no mesmo sítio, se calhar ligeiramente à frente do tronco e faço com os dois halteres ao mesmo tempo. Quando não consigo fazer com os dois ao mesmo tempo, começo a fazer com um de cada vez. E depois segui para o segundo exercício de bíceps, que é praticamente o mesmo, mas desta vez num banco inclinado com o cotovelo atrás do corpo. Isto com o objetivo de trabalhar mais a parte de fora do bíceps. Sempre que fazem bíceps com o cotovelo atrás das costas, trabalham mais a cabeça exterior do bíceps. Se fizerem com os cotovelos para a frente, trabalham mais a parte interior, que é a cabeça maior. No entanto, notem como eu no final deste movimento trago os cotovelos à frente. Isto é para sentir uma maior contração do bíceps. Caso contrário, eu não consigo sentir muito o meu bíceps a trabalhar. Uma das funções do bíceps é também elevar um bocadinho o ombro, ajudar o ombro a elevar. E assim, neste exercício, consigo o melhor dos dois mundos e sinto uma contração muito maior. Fiz aqui três séries, só três séries. Vocês podem ver sete séries de bíceps e parti já outra vez para o treino de costas. É o treino de costas, mas é chin-ups, que é um exercício que continua a trabalhar imenso o bíceps. E na verdade, é até, se calhar, um dos melhores exercícios de bíceps que vocês podem fazer. A diferença de um chin-up para a pull-up é que no chin-up vocês estão com as palmas das mãos viradas para vocês, na pull-up estão com as palmas das mãos viradas para fora. Se eu fizer este exercício no início do treino, costumo adicionar peso, fazer com uns 10kg extra, seja o que for. Aqui, como já estou a meio do treino, normalmente faço sem peso. Pessoalmente, também gosto mais desta variação para as costas do que a pull-up normal. Na pull-up normal, há ali alguma coisa que, não sei, no meu corpo não funciona muito bem e eu não consigo sentir muito a minha dorsal. Ok, e a seguir, sigo para aquele que é, para mim, o melhor exercício para desenvolver as costas, que é a remada, curvada, com barra. Este é um exercício que trabalha as costas de cima a baixo, trabalha a lombar, os diretor de espinha, trabalha a dorsal, romboides, trapézio, ombro posterior, trabalha tudo. É mesmo um exercício incrível, onde vocês podem adicionar bastante carga e criar um progressive overload. Ao serem fortes neste exercício, também vão ter um deadlift muito mais forte, porque habituo-vos a estar naquela posição sob pressão, com muito peso. Se quiserem ver um guia muito detalhado de como fazer este exercício, vejam o meu vídeo do Top 6 Exercícios para Costas. É explicado, a sério, está super, super detalhado, por isso não vou perder muito tempo aqui. E depois, sigo então para o último exercício de costas, que é o Row Down. Este é o exercício onde eu sinto a maior contração na dorsal. Se nunca experimentaram, aconselho vivamente, porque este exercício trabalha a vossa dorsal desde a posição totalmente alongada até à posição totalmente contraída. E por isso é que eu acho que ele é tão bom, porque em mais nenhum exercício conseguimos uma amplitude tão grande do movimento. Mais uma vez, se quiserem ver detalhadamente como fazer este exercício, vejam o meu vídeo com o Top 6 Exercícios de Costas. E por fim, faço 4 séries de elevações laterais para ombro. E sim, eu sei que isto é um exercício de ombro e não de costas ou bíceps, mas eu gosto de fazer as minhas elevações laterais nos dias de pulo, para deixar o treino de ombro posterior, que é o mais importante de todos, em termos de postura, saúde e estudo, para o dia de push, para o dia de peito. No dia de peito nós já fazemos tantos exercícios de empurrar, é bom ter um exercício de puxar para manter tudo equilibrado. Então, como eu tenho sempre um dia de descanso entre estes dias, mais vale fazer elevação lateral no dia de costas e face pulls ou exercício qualquer de posterior no dia de push. E o meu exercício preferido de ombro lateral é mesmo este, nos cabos, com o cabo entre as pernas. É muito melhor do que os halteres, porque conseguem manter uma tensão durante o movimento todo. E depois, o facto de a força estar a vir do meio das pernas, faz com que consigam ativar muito mais o ombro lateral e menos o ombro frontal. Se fizessem à frente, trabalhariam mais um bocadinho o ombro frontal. E eu sei que também há pessoas que gostam de fazer com o cabo atrás das pernas, mas eu sinto que isso já não é nada confortável para o ombro, pelo menos para mim. Então, o ideal é mesmo isto. E depois, como vocês podem ver, também me agarro e fico um bocadinho declinado para aumentar a amplitude do movimento. E pronto pessoal, esse é o meu treino principal de pull. Não muda muito para o meu treino no 2, na verdade. O de push muda, mas o de pull não muda muito. No 2, a única diferença é que eu troco o deadlift por outro exercício qualquer, que normalmente será um rack pull. Pode ser até um deadlift, mas com a trap bar, em que começamos com a posição mais elevada. Isto só por uma questão de gestão de fadiga. Como eu treino costas duas vezes por semana e pernas duas vezes por semana, a minha lombar não aguentaria se eu fizesse deadlift duas vezes por semana. Bastante pesado, não é? Por isso, gostem de vídeos. Se gostaram de vídeos, espero mesmo que tenha sido super, super útil. Se gostam dos meus vídeos, se tiram o valor dos meus vídeos, se considerem tornar-se patronos no Patreon, podem-me apoiar lá e têm acesso a benefícios exclusivos, como chamadas de Skype comigo. Acesso a um e-book com o meu plano de treino inteiro da rotina. Pois, polegues. E têm ainda acesso a vídeos exclusivos para patronos.